Funcionalidades na Amazon para Dropshipping No vídeo de hoje, irei dar uma palinha de algumas funcionalidades do site da Amazon para quem é iniciante e quer utilizar a plataforma como fornecedor dropshipping. Olá, meu nome é Márcio Venceslau e sou fundador da ICV Negócio Mundial, um treinamento voltado para lucro em mais de 10 países e em várias moedas. Vamos lá? Bom, já estou aqui no site da Amazon. E como vocês podem ver, já estou logado. Então vamos aqui em Conta e Listas. Então, aqui no lado esquerdo, aqui vai mostrar, é que aqui está carregando ainda, está um pouco lento, mas aqui vai mostrar quais são as listas que eu criei personalizadas. E clicando aqui, você pode criar uma lista para você. Eu vou mostrar aqui pelo lado direito, tem mais detalhes aí, eu vou explicar quando chegar nessa parte. Porque aqui tem uma repetição de listas, suas listas. Então é o seguinte, aqui é sua conta. Bom, a princípio, eu vou tirar aqui da tradução. Então, a princípio vai estar assim, Your Account, Your Orders, entendeu? E assim por diante. Então, você pode até, depois com calma, ir olhando cada funcionalidade. Vou mostrar para você somente aquilo que eu mais uso, tá? Então aqui, em Your Account. Clicando em Your Account, aí vai aparecer aqui as suas ordens. Vai aparecer o login e segurança, onde você troca o nome da tua loja, ou você troca a sua senha. Aqui fala sobre os benefícios do Prime, que é uma vantagem, que é para quem faz dropshipping, é fundamental ter ele, tá? Aqui fala sobre os Gift Cards, que também é uma mão na roda, ok? Então, vamos voltar aqui. Então, ó. A questão aqui é muita repetição, né? Você pode ver que em Your Account já aparece aqui, Your Orders. Mas, e na sequência, aparece de novo. Então, mas, vamos clicar. A gente podia clicar ali, mas, pode clicar aqui também. Então, ó. Alguns produtos que eu já venho comprado em abril, né? Esse produto até vendeu bem. Então, ele aparece aqui os produtos que você comprou. Entendeu? Aí, mostra aqui os detalhes, né? Dessa ordem. Vou clicar aqui para dar uma olhada, ó. Então, aparece o endereço do cliente, né? Como você fez o pagamento, os valores, a taxa, caso a localidade do cliente tenha que pagar a taxa. Tá? Tudo direitinho aqui. Aí, mostra o produto. Aí, aqui é para você fazer um review do produto, né? A sua consideração sobre o produto, o que você achou dele. Entendeu? Aí, sendo que aparece mais abas, né? Quando você faz a compra, a parte onde você acompanha o trajeto do produto até chegar na casa do cliente. Entendeu? O rastreamento. Aparece tudo direitinho. Aí, aqui eu tenho, quando você vai comprar o produto, você tem a escolha de pedir para enviar como presente. Assim, não vai informações que é a Amazon que está enviando. Então, fica mais fácil para você. Então, vamos dar continuidade aqui. Então, aqui, como eu falei. Só que eu não lembro o que é. Vamos dar uma clicada para ver. Your Dash Button. É, não sei o que é isso, não. Mas não é em uso. Estou nem aí. Vamos lá. Your Lists. Então, aqui, no Your Lists, é o seguinte. Quando você escolhe os produtos que você vai estar anunciando lá no eBay, você cria uma lista. Uma lista, basicamente, de acompanhamento. Porque toda mudança que houver, você vai estar por dentro dessas mudanças. Mudanças de preço, questões de estoque. Então, você cria uma lista e aí você já sabe quais são os produtos. Um exemplo aqui. Eu criei uma lista de crianças, que são produtos para criança. Aqui, produto de escritório. Então, você vai criando. E também, você pode configurar se é uma lista que outros, quando olharem o seu login, de repente, identificou que você é um comprador dropshipping, né? Então, ele pode olhar os seus produtos. Então, você decide se vai deixar ele público ou privado. Aqui, você pode adicionar uma ideia de lista. Isso eu nunca fiz, não. Entendeu? Então, aqui em cima, você cria uma lista. Então, aí, essa lista é para você? Claro, é para você. Então, aí você decide se vai ser shopping list, wish list ou ideal list. Vamos traduzir aqui. Aqui. Se é a sua lista de compra, se é uma lista de desejo, é uma lista de ideias. Entendeu? Aí, aqui você muda o nome. Saiu. Vamos de novo. Aí, aqui, você muda o nome e decide se vai ficar privado ou se vai ficar público. Entendeu? E aí, depois cria lista aqui. Certo? Então, vamos ver mais aqui. Então, vamos voltar. Vamos voltar para a língua original. Então, aqui, temos também. Deixa eu ver aqui. Aqui. Your Prime Membership. Aqui, é o seguinte. Produtos abaixo de 25 dólares, você tem que pagar um frete. Normal. Entendeu? Então, muitas das vezes, não compensa. Na verdade, é essa. Não compensa você pagar um frete normal. Então, o interessante é você criar uma conta Prime. Você vai pagar por mês uns 12 a 13 dólares. Mas, todos os produtos que você enviar, vai sair todos de graça, desde que ele seja Prime. Na hora de você ver um anúncio, se ele estiver escrito Prime, aí, pronto. Você já sabe que é um produto que você não vai pagar frete porque você é um membro Prime. Aí, o que acontece? No início, a gente não sabe se o produto vai vender bem ou não vai. Então, você tem pelo menos 30 dias para teste. Você clica aqui e aqui você vê. É o Prime Free Trial Today, hoje, no caso. Então, você vai ter direito a 30 dias. Aí, você vai configurar o método de pagamento, o teu endereço, tu direitinho. E aí, seleciona. Então, você tem 30 dias para utilizar o sistema Prime da Amazon. Aí, nisso, você vai testando os seus produtos. Vou botar aqui não porque essa conta é só uma conta para eu testar. Então, essa parte é isso. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma olhadinha agora aqui em cima. As buscas, você vai escolher um produto, tudo. Então, você vai fazer uma busca por categoria ou pelo nome do produto. Pela categoria, você clica aqui em All e escolhe a categoria. Sendo que cada categoria, aí ele vai ter uma subcategoria. E assim, vai refinando cada vez mais. Deu um exemplo. Vamos botar aqui. Deixa eu ver aqui algo interessante. Para mim, né? No meu Home Kitchen. Essa é a categoria. Agora, vamos escolher aí... De maneira geral, vamos ver o que ele puxa. Então, ele já puxou aqui diversos produtos. Certo? Então, ó. Aí, a subcategoria... Aqui, Kitchen. Aí, na subcategoria Kitchen, tem esses produtos aqui. Aí, vamos supor, desse daqui, das facas. Então, das facas, tudo relacionado a facas, olha. Aqui, mostra também os mais vendidos, né? Dos melhores vendedores. Então, vamos continuar aqui, ó. Conjunto de facas. Então, o conjunto de facas já mostra os mais vendidos em conjunto de facas. Certo? Aqui, tem as recomendações, né? Com base nessa pesquisa que eu comecei a fazer. Entendeu? E pronto. Então, é assim que vai refinando. E você também pode usar aqui na aba lateral, ó. Detalhe por detalhe. O tipo de material. No caso dessas facas, né? A cor. Aí, você vai selecionar anúncios que sejam somente Prime. Você clica aqui. Entendeu? Categoria. Você pode escolher pelos mais bem qualificados. E assim vai. Aqui, pelo preço. Se você quer abaixo de 25, acima de 25, ó. Tem. Ou você determina um valor específico. Pra mais, pra menos. Né? Ou uma variação entre valores. Se você quer um vendedor que seja da própria Amazon ou pode ser um outro vendedor dentro da Amazon. Sendo que, quando você... Olha só. Vamos clicar nesse daqui, ó. Então, aqui. Então, você sabe que esse produto é Prime. Tá marcado aqui. Agora, quem envia esse produto? Então, tá aqui, ó. Quem envia é a Amazon. Certo? Então, o que vai ter anúncios que vai estar é Shipped com o nome de uma loja, mas... Não, desculpa. É Sold. É Sold. É vendido. Vendido por uma loja. E Shipped pela Amazon. Então, você sempre vai escolher aquele vendedor... Não, o vendedor não. O anúncio. O anúncio em que o envio é pela Amazon. Independente de quem está vendendo. Se a venda é pela Amazon ou se é por uma loja. Então, você olha a parte que fala Shipped by Amazon. Então, que aí você não tem problema nenhum e o seu Prime vai funcionar perfeitamente. É muito importante também você olhar aqui na lateral, porque muitas das vezes o produto não tem estoque ainda. Tem uma previsão de estoque. Então, as vezes você vê um preço muito bom aqui e tudo e compra para mandar para o cliente. Sendo que aqui está dizendo a data de disponibilidade. E aí você vai ficar com a cara grande e vai arrumar um problema com a sua conta. Pode ganhar um feedback negativo. Então, lá no Ebay, no caso, entendeu? O seu cliente vai ficar chateado. Então, é muito importante você observar esses detalhes. Ok. Como todo Marketplace, não é nada de diferente no formato. Você já viu. Então, vamos descer agora um pouquinho. Vamos lá no rodapé. Aqui no rodapé, eu sugiro que você dê uma olhada nas políticas. Nas políticas da plataforma, para você estar por dentro do que você pode fazer, o que você não pode. E sem contar que existem algumas possibilidades de negócio ao você dar uma olhadinha em cada item que tem aqui. Você pode descobrir qualquer coisa interessante. Entendeu? E você pode estar ganhando um dinheirinho aí também. Tá legal? Vamos aqui dar uma olhada aqui no... Ah, eu já ia esquecendo. Uma das vantagens também da conta Prime é que o produto tem um prazo de três dias para ser entregue na casa do cliente. E isso é uma vantagem muito grande. Bom, é só uma palinha mesmo, né? Estou aqui para mostrar para você como é que funciona. Toda e qualquer dúvida, já sabe. É só clicar no botão direito, traduz para o português e se familiarizar. Vai lendo cada detalhe. Vai lendo aqui o que aparece aqui, é um exemplo, o histórico de navegação. Tá? Ofertas especiais. Aquilo que basicamente você já andou pesquisando, se conectando, aparece aqui. Então é isso. Bom, vou ficando por aqui. Mas antes eu quero pedir que você dê um like para ajudar aí o canal. Que se inscreva. E se você quer receber avisos de novos vídeos, então você vai ter que clicar no sininho. Tá bom? E o que traz relevância para o YouTube é saber que você está conectado com essas informações. Então se você deixar um comentário, seja lá qualquer comentário, já ajuda também o canal. Tá bacana? Então a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.